E aí pessoal, de boa? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema desse vídeo são os 5 maiores erros que as pessoas cometem na hora de montar uma máquina, montar um computador. E esse vídeo vai servir de dicas também aí pra quem tem algumas dúvidas e algumas dificuldades na hora da instalação dos componentes da máquina. Vamos lá! O primeiro erro que eu separei aqui é colocar a fonte com o cooler virado para cima. Se esse é o gabinete, é daqueles gabinetes que a fonte vai embaixo, você não pode colocar o cooler para cima. Algumas pessoas colocam o cooler para cima, colocam a fonte com o cooler virado para cima, achando que aquilo está ajudando a resfriar o computador. Só que aquilo está atrapalhando o computador. Porque a fonte, ela já tem... os componentes internos da fonte já esquentam. Aquele cooler é voltado para resfriar a fonte. A fonte, ela tem um sistema de resfriamento à parte. Então, as fontes... os gabinetes começaram a usar a fonte embaixo, exatamente para evitar que puxe o calor do computador. Ele é à parte. O que ela menos precisa é de calor, porque ela naturalmente já produz muito calor. Então, se seu gabinete vai embaixo, na parte de baixo, a fonte vai virada para baixo, não é para cima. Por favor, não erre nisso. Vamos para o próximo erro. O próximo erro que eu separei aqui é na aplicação de pasta térmica. Algumas pessoas exageram na hora de passar a pasta térmica ou passam pouca pasta térmica. A forma correta de você passar a pasta térmica é apenas uma gota no centro do processador. Você não tem que espalhar, você não tem que colocar bastante, você não tem que passar no processador e no cooler ou nada do tipo. Você só tem que colocar uma gota no centro do processador. Porque o processador concentra o calor dos núcleos, o calor dos núcleos do computador, ele é todo concentrado no centro. Ele esquenta no centro e é ali que é resfriado o processador. O calor dele é dissipado pelo centro. Então, você coloca apenas uma gota, até porque quando você colocar o cooler, ele vai esmagar a pasta térmica da forma certa. Então, não espalhem a pasta térmica, nem passem muito e nem exagerem, por favor. É apenas uma gota no centro do computador. Ah, no centro do processador. Próximo. O terceiro erro que eu separei aqui, que algumas pessoas cometem, é colocar a placa-mãe primeiro. Se você quer organizar bem o seu computador, primeiro você coloca a fonte dele. Porque quando você coloca a fonte, você vai ter uma noção mais ou menos dos cabos que você vai usar. E você já vai poder fazer uma organização de cabos caso o seu gabinete permita. Fazer o cable management aí de jeito certo. Passando os cabos por onde vai precisar e tudo mais. Se você colocar a placa-mãe primeiro, você pode ter um problema na hora de passar os fios. Se você for esconder os fios, você vai ter um problema. Porque alguns fios você passa por trás da placa-mãe. Não é uma regra a ser seguida, mas para uma organização de cabos, a fonte vai primeiro. Tá bom? Vamos para o quarto erro. O quarto erro que eu separei aqui, que acontece bastante, são as dobras nos fios de dados. Algumas pessoas quando vão montar o computador e organizar, usam braçadeiras nos cabos do HD e nos cabos do leitor. E você não pode fazer isso. Porque cabo de dados, ele não pode ter dobras. Você não pode dobrar um cabo de dados. Porque quanto mais dobras ele tem, mais vai ser difícil o transporte de dados. Por mais bizarro que isso pareça, ou sem lógica, mas isso acontece e já foi provado. Então, quando você for organizar, não dobre o cabo, passe ele da forma mais limpa possível. E no máximo, faça uma dobra reta e sem envergar o fio, deixar o fio torto ou qualquer coisa do tipo. Vamos para o último erro. O quinto erro que eu separei aqui, que pode não parecer muito comum, mas acontece. Em casos de CPU coolers não box, algumas pessoas conseguem instalar errado esse CPU cooler. Você vai instalar o CPU cooler, no caso, um CPU cooler que não seja box, um cooler master ou qualquer outra marca. Sempre é virado o cooler para dentro do computador, é para a direita. E a parte onde não tem o cooler ou vai para a esquerda ou vai para cima. Você não pode colocar virado para baixo. Esse cooler que está aí dentro, ele não está jogando o ar para fora, ele não está puxando o ar do dissipador e jogando para o computador. Ele está pegando o ar do computador e jogando para o dissipador. Então, ele vai virado para as saídas do computador. Não coloquem ele virado para baixo, de cima para baixo, e nem da esquerda para a direita. Ele fica da direita para a esquerda ou de cima para baixo, dependendo do seu gabinete. Se o seu gabinete tiver aberturas em cima, você coloca ele virado de baixo para cima, para o ar poder subir e sair pelo dissipador. Não cometa um erro de fazer inverso. Bom, acho que é só isso. Os cinco erros que eu separei aqui. Eu sei que existem mais erros, mas esses são os mais básicos. E, na minha opinião, os mais preocupantes, porque você montar uma máquina para o cliente, por exemplo, com um erro muito grave, pode ser fatal. Eu já cheguei a trocar pela camanha de máquina, que foi levada a uma assistência técnica, e o cara passou muita pasta térmica e acabou queimando o CPU. Decenta pasta térmica que o cara passou. Um aviso rápido aqui. Eu já estou chegando na base dos mil inscritos. Muito obrigado a todos. Eu estou com 926 ou 927 inscritos, se eu não me engano. Se até quarta-feira eu chegar nos mil inscritos, eu vou fazer uma live. Eu vou avisar direitinho o horário que vai ser. Caso eu cheguei nos mil inscritos quarta-feira, provavelmente às 8 horas da noite ou às 7 horas da noite terá uma live. Eu vou ver tudo direitinho e aviso para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o meu canal. Minha prioridade são vocês, que são o meu público. Às vezes aparece um hater idiota ou outro, mas isso aí a gente consegue contornar. Muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no canal. E até a paz. Falou. E até a paz. E até a paz. E aí